Salve galera do canal, tudo bem com vocês, Topinha? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo de Blocks Fruits Isso mesmo galera, hoje eu estarei pegando a V2 da minha Minky galera, isso mesmo Hoje eu estarei pegando a V2, não, V2 o que galera, perdão aí V3, isso mesmo, por causa que eu estou com 2 milhões ali que vocês podem estar vendo Foi um sacrifício juntar esses 2 milhões, estou no nível 1.810 galera Como vocês podem ver, já faltam uns 640 níveis galera, para nós pegar nível máximo Então nós conseguimos 640 níveis, em menos de alguns dias nós vamos conseguir nível máximo Então bora para o vídeo, aqui galera, já bora ir pegando a missão E também eu estarei mostrando o tutorial para vocês, como pegar a V3 da Minky Por causa que a Minky é uma raça muito boa para ir mais rápido Até que eu tenho um capacete aqui que é bem rápido também Esse capacete do piloto que pega lá no C3 galera, lá no primeiro boss da primeira ilha Lá você pega esse capacete tentando matar ele Eu consegui de segunda, nem sabia que ele do drop avesso, eu consegui de segunda já galera Aqui ó, o cara para pegar a Rafa V3 da Minky, é aqui ó galera Aqui, você entra aqui, e daí tá aqui ó, o Aron, o Aron, o Aron, aroi, aro, aro, arovi Eu não sei galera, acho que é arovi, ele é filho do, do cara lá, do, esqueci Filho do Hip Inde, é isso mesmo galera Eu sou o Aron, um filho do Hip Inde, eu treinei aqueles menos afortunados do que eu para Do que eu, para canalizar seus pontos fortes escondidos Pontos fortes? Sem crença, eu sei, ah tá bom, estou em celular E fala comigo quando pegar os 30 baú galera, é isso mesmo E eu estarei falando onde está os 30 baú galera, para vocês E eu sei, ah tá bom, estou em celular E eu sei, ah tá bom, estou em celular E eu sei, ah tá bom, estou em celular E eu sei, ah tá bom, estou em celular E eu sei, ah tá bom, estou em celular E eu sei, ah tá bom, estou em celular E eu sei, ah tá bom, estou em celular E eu sei, ah tá bom, estou em celular E eu sei, ah tá bom, estou em celular E eu sei, ah tá bom, estou em celular E eu sei, ah tá bom, estou em celular E eu sei, ah tá bom, estou em celular E eu sei, ah tá bom, estou em celular Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, galera. Agora pegamos nossa agilidade, galera. Pegamos nossa raça V3. Agora vamos sair igual ele, né? Corta giro aqui, hein, galera? Com o nosso rabinho de coelho, chegamos. Vamos sair igual ele agora, né? Porque as que ele falou obrigado... E ali... Aqui, ó, galera. Agora temos já a nossa raça V3 e a próxima jornada é pegar a raça V4. Então, eu vou estar ficando com vocês aqui. Falou, fui e tchau, galera.